Boa noite a todos. Boa noite. Bora dar início a ir. Boa noite. 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 neoclassicismo. Então, dando início aí, é necessário a gente fazer um estudo sobre a questão do acontecimento que vai ocorrer em relação à linha do tempo, tá? Essa linha do tempo, ela é marcada justamente por essas mudanças aí, ó, como vocês estão percebendo. Nós tivemos o Renascimento, depois nós tivemos o Barroco, aí nós temos o Rococó e depois nós temos o Classicismo. Então, nós vamos estudar hoje o Neocla ou o Rococó. Então, primeiro, o que vem ser o Rococó? O nome que dá é um estilo que vai surgir na França, que ele é um desdobramento do Barroco, mas de maneira mais leve, de maneira mais intimista, de maneira mais decorativa. Este Rococó vai se desenvolver, como nós falamos, na França, no século XVIII, né? Lembrando que o século XVIII é o século do racionalismo, que vai se difundir por toda a Europa, né? Então, qual foi o contexto histórico mundial que nós tivemos aí do Rococó? Ele está associado à questão de uma França pré-revolucionária, ou seja, a França anterior à Revolução Francesa, marcada por grande desigualdade social, por fomes, por doenças, por pobreza crescente. Isso fez com que as classes favorecidas, que estavam vivendo naquele clima de tensão, certo? De dualidade do Barroco, essas classes favorecidas, elas optem aí justamente por um mundo belo, um mundo luxuoso, um mundo ligado à busca da satisfação, do divertimento, ou seja, um mundo fora da realidade. Nesse contexto, o Rococó vai ter como características as cenas cotidianas, o uso das alegorias, o hedonismo, que é a busca do prazer, o excesso dos detalhes, o uso da técnica de pastel, os temas leves, a presença das flores claras, uma pintura muito mais intimista do que é aquela pintura dualista do Barroco, as cenas idílicas, ou seja, o homem mais presente na natureza, usufruindo aquilo que a natureza pode oferecer, e o uso de formas e curvas, certo? É para retratar aí os personagens das suas obras. Então, vamos, professor, o Rococó é uma, como nós já vimos, é um aprofundamento, uma extensão do Barroco. Como é que eu vou saber diferenciar o que é uma pintura ou uma obra do Barroco para uma obra do Rococó? Bom, então eu vou colocar aqui para vocês as duas obras, uma pintura do Barroco e uma pintura do Rococó. Observem que o Rococó é uma extensão da pintura do Barroco pelo fato do claro-escuro, do jogo de contrastes, da luz que incide, como nós já falamos lá no Barroco, a luz que incide sobre o tema central da pintura. No entanto, no Barroco, nós temos algo mais tenso, mais conflitante, enquanto que no Rococó, nós vamos ter algo mais agradável, algo mais suave. Então, como a gente brinca, o Rococó é um barroco mais light, menos tenso, mais agradável em relação a isso. Então, nós temos aqui a pintura, que se chama O Balanço, ela traz a luz e o ambiente. Ela que produz a cena lírica, paradisíaca, bela, agradável, bem ao gosto dessa aristocracia, que queria fugir dos problemas sociais que envolviam a Europa e principalmente a França pré-revolucionária. Análise aí da pintura, O Balanço. Nós temos aí as cenas idílicas, essa história de estar ligada à natureza. Veja que é a nobreza, que tem poder econômico, que está fugindo dos problemas que ocorrem nos grandes centros urbanos, que está aí ligando essa coisa do naturalismo, de viver a natureza, buscando aí uma fugacidade da realidade. Então, a gente tem aí a pintura do Jean Antônio, que é sobre prazer pastoral. E aí, nós temos aqui o que é a pintura a pastel. Professor, o que é a pintura a pastel? Lembra que no Renascimento, a gente chama Chara Escuro, que é o que? O uso do claro e do escuro, certo? Pra dar a ideia de continuidade. O claro, aqui a pintura a pastel, se refere quando o pintor, ele usa a linha e a cor ao mesmo tempo, para delimitar aquilo que ele está produzindo. Como, por exemplo, aí, os detalhes do cabelo, esse detalhe azul, se diferenciando do detalhe metálico, do detalhe vermelho. Quando o autor, ele representa a linha e a cor ao mesmo tempo, certo? E não para dar o contraste, como era anteriormente, nós chamamos isso de pintura a pastel. Né? Então, agora a gente vai para o neoclassicismo, que é a segunda escola que vem posterior ao o rococó, após o barro. O neoclassicismo, como o próprio nome diz, é um movimento cultural, também surgido no século XVIII, na Europa Ocidental, que vai ter uma influência na arte ocidental, não é? Em meados do século XVIII e meados do século XIX. Ela vai ter como base o ideal do iluminismo e um renomado interesse da cultura clássica, da cultura da antiguidade clássica. Veja, é o renascimento com uma outra roupagem. É um renascimento aí ampliado o conceito. Daí o classicismo, o renascimento, aqui agora chamada como neoclassicismo. Esses autores vão advogar para si os princípios da moderação, do equilíbrio, do idealismo, confrontando os excessos decorativos e dramáticos do barroco. E como o rococó é uma ampliação do barroco, também isso vale para dizermos que o neoclassicismo é também uma oposição ao rococó. Dessa forma, nós vamos ter um contexto diferente. Enquanto que o rococó está ligado ao contexto de uma França e de uma Europa pré-revolucionária, o neoclassicismo está ligado à ideia de uma França revolucionária e uma França que também se estende até o período napoleônico. Então, esse período historicamente é marcado pela defesa do ideal do iluminismo, pelas mudanças sociais, culturais e políticas que estão rondando a Europa e isso vai haver também transformações na arte. Diferentemente da arte rococó em que os artistas vão praticar a fugacidade da realidade, os artistas do neoclassicismo vão utilizar essa realidade como uma motivação ética, uma motivação didática para apresentar novas temáticas políticas, históricas ou, então, além de políticas históricas, morais. Então, nesse sentido, faz necessário a gente fazer uma diferença entre a pintura do rococó e a pintura neoclássica. Então, vocês observam a pintura que nós vimos anteriormente, uma pintura do rococó e aqui uma pintura do neoclassicismo. Veja que nós vamos ter algumas diferenças principais. Vamos identificá-las. Aí está um detalhe mais reduzido da pintura neoclássica e da pintura do rococó. Enquanto que o rococó vai trazer excesso de detalhes, o excesso de detalhes, a neoclássica vai haver a redução. Enquanto que na pintura rococó nós vamos ter as formas curvas, na pintura neoclássica nós temos as formas retas. Enquanto que no rococó nós vamos ter a teatralidade nas formas, nós vamos ter na pintura neoclássica a sobriedade das formas. Enquanto nós vamos ter na pintura rococó, apesar do contraste, a presença das cores claras, nós vamos ter aqui na pintura neoclássica o colorido mais contido. Enquanto que a pintura rococó é mais intimista, ela é ligada à pintura neoclássica ela é mais ligada àquilo que pré-iconizava a pintura renascentista, ou seja, é uma pintura realista, racionalista, desculpa. Então a pintura neoclássica traz como características principais as cenas políticas e históricas, a questão das formas retas, o formalismo na composição, o ideal racionalista, a exatidão dos contornos, o revivalismo, ou seja, reviver alguns elementos da antiguidade clássica neste momento presente, a ideia da harmonia e do equilíbrio que havia lá no renascimento é resgatado aqui, e a ideia do realismo e da ilusão tridimensional também continua lá da época do renascimento. Então nós vamos analisar uma pintura que se chama O Juramento dos Horácios de Jacques Luce de Vie, tá? Então ela é uma pintura histórica, porque vai falar justamente de uma obra, de uma narrativa que está do historiador Tito Livio que fala justamente um momento histórico da república romana em que vai haver um conflito entre Roma e os povos da região. Então notem que nós temos aqui as linhas retas para os homens e as linhas curvas para as mulheres. Aí o renascimento ele traz aí a uniformicidade, enquanto que a pintura neoclássica ela traz aí a uniformicidade em alguns elementos que são os preponderantes, nesse caso os homens. Onde é que está a uniformicidade, professor? Primeiro, os homens estão representados num cubo, vou já mostrar o cubo, em que está justamente o pai e os três filhos no plano central e superior e também as mulheres também estão num cubo, são três mulheres no plano central, inferior no canto. Então, nós temos três mulheres, nós temos três homens, nós temos três espadas, nós temos três arcos, tá? Então, é isso que dá a ideia de uniformidade. Mas, ao mesmo tempo, essa uniformidade ela é variante, porque ela quer centralizar o ato político. o ato político são três irmãos que vão lutar em defesa de Roma. De um lado, da pintura central e do outro o lado, as mulheres que estão aí dentro de um processo mais calamitoso, né? Mais no viés de quê? de antever aquilo que vai acontecer com esses três. Observem que nós temos aí um ponto de fuga, o ponto de fuga se centraliza nas três espadas que centraliza nos três jovens que vão lutar, tá? No pai desses três jovens e que resvala aí justamente para essas três mulheres. Então, no juramento de Horácio, eu vou explicar cada uma das cenas. A cena é dividida não apenas em três colunas, mas ela é dividida em três partes. A primeira parte, os três irmãos, Horácio, vai atender ao pedido de Roma que era justamente lutar para defender Roma. O juramento deles é que eles vão lutar para vencer ou para morrer em defesa de Roma. Veja que o ideal individual ele é justamente substituído pelo ideal coletivo. O que importa é a defesa de Roma. não importa aí a questão da vida desses três jovens. A vida desses três jovens fica em segundo plano. Daí, as mulheres estarem justamente com esse ar aí de negatividade do fato. Negatividade no sentido daquilo, da desgraça ou do que pode acontecer com esses três jovens. homens. No centro nós temos o pai que vai fornecer as espadas aos filhos para que eles cumpram sua obrigação. A obrigação deles é baseada na filosofia estoica, onde a pessoa tem que cumprir aquilo pelo qual ele nasceu, que é defender Roma. Então, é um... Daí a ideia do renascimento clássico do neoclassicismo que retrata não apenas uma cena de Roma envolvendo a questão de Roma, mas envolvendo também a própria filosofia, nesse caso a filosofia estoica. E na terceira cena nós temos as mulheres, uma é mãe, a outra é irmã e a outra é noiva, que estão juntas com as crianças que estão lamentando todos eles a desgraça que se avizinha, ou seja, pode ser que os três irmãos não sobrevivam a esse conflito. Então, essas, esse quadro representa de um lado o sentimento de heroísmo e o sentimento de estoicismo. Mas, professor, onde é que está a ideia do heroísmo? Então, eu vou ampliar a imagem da mãe que está com as duas crianças. para vocês observarem. Então, acontece que a pintura ela revela no período moderno a ideia do elemento cívico, da virtude, do cidadão estar preparado para a defesa dos elementos coletivos que sobrepõem aos interesses individuais. Então, aqui nós temos na pintura a questão do uso da distribuição geométrica tão presente na obra renascentista e resgatada pela obra neoclássica. Vocês observam que os homens, nós temos aí a questão de um cubo superior e as mulheres retratadas num cubo inferior para diferenciar aí a importância de cada fato. Ou seja, a pintura centraliza no fato de que três homens vão colocar a sua vida em relação em defesa de Roma. E vocês observam que tanto a questão da espada como a questão dos braços, como a posição das pernas deles, como da posição do pai, como a ordenação das mulheres formam as figuras geométricas pelo qual o autor utiliza para representar a sua obra. Então, Jaclos de Vi teve outras pinturas como o retrato de Napoleão Bonaparte, a morte de Marar, a questão da coroação de Napoleão, a questão do rato das sabinas. Então, vocês devem associar Jaclos de Vi à questão da pintura neoclássica. Ô, professor, se eu não aprendi o neoclassicismo, eu devo me preocupar com o quê? Com o nome do pintor. Jaclos de Vi ou então Jean Auguste Dominique, que também vai usar as mesmas técnicas, até porque o Auguste foi aluno do Jaclos de Vi. Então, ele aprendeu as mesmas técnicas, não é? E aí, publicou Napoleão Entronissado, Júpiter e Teles para representar a sua obra. Então, aqui, a gente vai para a escultura. Tá? Então, você tem aqui uma escultura do Barroco. O Êxtase de Santa Tereza, ela traz para nós a ideia da dramaticidade. No neoclassicismo, nós vamos ter aí, na obra de Antônio Canova, a obra Amor e Psique, que vai tratar a ideia da sensualidade. Veja a diferença. Dramaticidade versus sensualidade. Então, vamos analisar a obra do Canova. Tá? Então, é necessário a gente entender que, para que a obra seja considerada neoclassica, ela tem que trazer do mesmo jeito que a pintura, temas históricos, literários, alegórios, mitológicos, a representação da figura do corpo inteiro, dos relevos, do busto, a forma serena, uma composição muito simples e aí a gente vai para a análise dessa escultura. Então, a escultura chamada Amor e Psique, do Antônio Canova, ela retrata quais características? A graça, a sensualidade, a delicadeza, o tom poético de um mito, lembrando que a relação de amor e psique é um mito, é uma mitologia grega, não é? a escultura traz uma forma entrelaçada que remete ao desabrochado amoroso, veja a posição de psique, né? Ela se desdobrando justamente para alcançar o beijo, certo? Além da representação mitológica que nós temos, então, nós vamos ter com as asas ainda recolhidas, o cupido que representa o amor vai aterrissar para fazer reviver sua amada psique que está aí condenada ao sono eterno. Então, ele traz em si um abraço muito mais do que fraterno, mas um abraço amoroso. Esse abraço ele vai estar representando justamente como foco da escultura, certo? Esse abraço entrelaçado e justamente o olhar amoroso que vai existir entre os dois personagens, ou seja, entre o cupido que representa o amor e psique que representa aí a questão da recuperação, da revitalização sobre a ideia. Então, nesse sentido, nós temos mais alguma informação. Nós temos aquilo que nós chamamos de neoclássico que difere do barroco, enquanto que o barroco está ligado à dramaticidade, aqui nós temos a ideia dos corpos suaves, da delicadeza, esses corpos suaves, esse movimento aparente entre esses dois jovens, revela a sensação de paixão, de inocência, de pureza, que inspira a graça e a leveza do sentimento correspondente entre um e outro. Tá? E, por fim, nós vamos ter a arquitetura neoclássica que vai utilizar aí as mesmas os elementos da arquitetura do renascimento, porém, com uma diferença, trazendo para o cenário político essas estruturas. Veja que, no caso dos Estados Unidos, você tem a fachada, você tem o Capitólio de Washington. Capitólio nos Estados Unidos é o que a gente chama o Congresso Nacional do Brasil. Esse Congresso estadunidense que representa os dois poderes legislativos, o Senado e a Câmara, ele foi construído dentro de uns moldes da estrutura neoclássica. Veja, é um centro político dos Estados Unidos. E a mesma coisa na porta de Brandenburg, na Alemanha, que também representa a estrutura de um poder extremamente estabelecido. Então, por hoje é só. Gostaria de agradecer para vocês, agradecer a Amanda Santos, a Giovanna Oliveira, a Juan Martins, a Davi Patrício, a Jaciane, todos vocês que nos acompanham aí nesses estudos. Meu forte abraço, certo? Agradeço a presença de todos vocês e até um outro dia e fique com Deus, vou publicar aí o conteúdo da próxima aula. Valeu, um cheiro e fique com Deus e vamos continuar nossos estudos e amanhã tem novidade, tem mais material para vocês utilizarem, ok? Agradeço a presença de todos vocês, certo? Davi Patrício está dizendo que a aula foi boa, a Amanda está se desculpando, não tem nada não, Amanda, a gente tem que cumprir os horários, agradeça aí os elogios, tá? Vou mandar esse material para vocês e fique com Deus e até uma próxima. Valeu, 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 valeu. Amém, 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 amém. Obrigado a todos.